Não dá um mês, faltando um ano, pois é a gente que acontece, o nosso instituto é o assassino da Vânia, e essa é a Vânia, e agora a conta chega, a gente paga toda, não paga faltando, e todo dia faltando um ano, e todo dia faltando um ano, mas vamos ter um dia pra gente fazer o protesto de frente a dança, porque ninguém vai dar mais, ninguém vai dar mais isso, e agora, eu não ia ser educado, pois é, em relação a sensação é essa, especialmente as pessoas, sabe o que é que as pessoas, sabe o que é que eu penso em relação a isso, e que as pessoas estão sentindo, as pessoas estão sentindo rezadas, mas é, rezadas, não é, você é uma novista, não é, sabe, cara, que me chama a atenção aqui, era virar que eu cheguei aqui em 2006, acompanha inclusive algumas avanças, e aí e aí e aí e aí e aí e aí Lá embaixo onde tá parado, pessoal Caranhuns, Pernambuco Tudo indica por causa de lá embaixo Essa primeira parte que tem o semáforo Depois aquele cruzamento lá, pessoal Que é uma É uma tristeza Sete horas e quarenta e dois minutos Onze de abril de dois mil e vinte e quatro Tchau 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 É galera, esse YouTube tá uma briga, pessoal Toda vez que eu vou adicionar uma conta A conta de Forma de pagamento no YouTube Na verdade, no Google AdSense Me parece aquele código O-R-B-A-I-H-12 Vai doze Olha lá, pessoal O carro lá foi entrar E fechou a carreta lá É o famoso Vai doze, pessoal Or Tracinho Vai doze, pessoal O-R-B-A-I-12 O código aparece, pessoal Eu adiciono a forma de pagamento Clico em salvar Parece esse código Me parece esse código, pessoal Não consegui receber nenhum real do YouTube até hoje Aí tive no banco Fui no banco O banco fuçou O pessoal que trabalha no banco As informações do banco Tudinho E brá, brá, brá E E até hoje Não consegui, pessoal Andei vendo, vendo, vendo Um monte de uns vídeos Alguma coisa Ver se eu conseguia Ou eu vou ter que excluir Ou eu ter que excluir essa Excluir essa conta Conta na maneira de dizer Excluir a forma de pagamento Se eu excluir a conta, pessoal Eu perco tudinho que eu já fiz no YouTube até hoje É uma porcaria Falar o porquês, claro E você manda mensagem E você coisa Agora eu consegui Eu achei um 0800 lá Eu vou tentar ligar hoje Nesse 0800 Pra ver se eu consigo obter alguma informação, pessoal Já mandei mensagem Já entrei no Google Já mandei mensagem Naquele Aquele suporte de ajuda E não sei o que E brá, brá, brá E você não tem resposta nenhuma É uma falta de respeito também, pessoal Com os usuários Era pra eles Eles lá sabem Qual que é o problema meu É só mandar um e-mail pra mim Fulano Você tem que mudar tal coisa Fazer tal coisa Pronto Tá resolvido o problema, pessoal Desde novembro, pessoal Na verdade Do ano passado Eu tenho dinheiro pra receber Duzentos reais Ou trezentos Alguma coisinha assim Do YouTube E você tem a conta No YouTube Aí você é obrigado A abrir Fazer um Receber Por esse YouTube Studio Que você faz a monetização Depois você entra nesse Google AdSense Pra você conseguir Pra você conseguir Aí receber, pessoal Pra depois você conseguir Receber, pessoal Então você tem que ter A conta no Google No YouTube Aí depois do YouTube Se você tiver Hábito pra monetizar Aí você tem que Abaixar esse YouTube Studio E aí você faz Os processos nele É uma burocracia E falta muita informação A realidade é essa Enfim, você tem Desde novembro, pessoal Novembro, dezembro Janeiro, fevereiro, março Cinco meses, pessoal Sem contar o mês de abril agora Aí você tem Cem reais, duzentos E assim vai, pessoal Aí você não consegue receber Porque assim, pessoal Se você não atingir Cem dólar Que no caso Vamos usar como exemplo Quinze reais no mês Vamos supor Você atingiu aí Cinquenta dólar Vamos pôr aí Cinquenta dólar Cinquenta dólar Vai dar aí Vamos pôr Duzentos e cinquenta reais Aí fica pro próximo mês Aí você acumula No próximo mês Mais cinquenta dólar Aí vai dar Duzentos e cinquenta Aí vai dar Duzentos e cinquenta Vai dar Duzentos e cinquenta Por exemplo Aí Vamos pôr aí Dá quinhentos reais Vamos pôr Cem dólar Aí você consegue receber Senão aí Vai acumula Então, pessoal Então eu tenho Desde novembro Quando começou A monetizar Que eu aprendi a fazer Que era pra mim Ter feito A monetização Há muito mais tempo E eu não sabia Eu ficava esperando Uma bendita Na mensagem Do YouTube E não recebia Mensagem do YouTube Como falar pra mim Eu fui Eu fui Acompanhando Como o pessoal Comentava E aí Quando você tiver Hábito O YouTube Vai te mandar Um e-mail Te avisando Que você tá Hábito Pra monetizar O canal Seu Na verdade Ele não manda Nada Você tem que ir Analisando O progresso Do canal No YouTube Seu E ali Você tirar Uma base E tentar Fazer a monetização Se não der Você tenta Mais pra frente Que vai dar Mas não Fica esperando O YouTube Essas coisas Te mandar mensagem Que eles não Vai te mandar Mensagem Nenhuma não Infelizmente É assim Pessoal A total Falta de respeito Com os parceiros Da plataforma Que nós ganham Dinheiro Pra fazer O nosso trabalho Nossos vídeos Só que eles Ganham dinheiro Também Com nós Mas eles Não estão Nem um pouco Preocupados Com a gente Não E aí Agora Eu vou ver Hoje De novo E Senão Eu vou ter Que acabar Excluindo Essa conta Essa conta De pagamento Pra mim Ver se eu consigo Excluir ela E adicionar Outra Uma opção Seria isso Ou eu ter Que descobrir Alguém Que realmente Entende Do assunto Pra poder Me ajudar Me orientar Procurei Umas Umas Lan house Essas coisas Lá de negócio De mexer com celular Itupeba Essas coisas aí Fui no As cinco Seis Ninguém Não sabe Ou sabe Não quer Vamos dizer A gente não quer Nada de graça Olha o cidadão O pessoal Ele sai Entra na faixa E já vai Já vai sair De novo Só pra entrar Ali Na faixa De rolamento Que ele vai andar Dois metros É sem noção Mesmo Então eu preciso Mexer com isso Galera Porque Pra mim Resolver essa coisa Pra mim Não é nem tanto Pelo dinheiro Vou ser sincero Graças a Deus A gente tá na luta E Tem o salarinho Da gente Aí toca o barco Tranquilo E isso é uma opção A gente gosta De comunicar Com as pessoas Então a gente vem Como se diz A gente vem A gente vem A gente vem Se virando nos 30 Olha os motoqueiros Tá vendo pessoal Segurando pro pedestre Atravessar E eles E eles vêm Na curva Na faixa contínua E se joga Do lado Do caminhão Pessoal É uma falta De educação Que não tem Palavra Vai do Namaria Tá com um nenenzinho Nenenzinho Não é meio grandinho Mas já é uma criança Tem a preferência Olha o outro Motoqueirão De enfiota Viu pessoal Se a mulher Tá do lado Travessando Pessoal Tá vendo a falta De educação Aí eles querem Ser respeitados Tem uns bons motoqueiros Mas tem uns Que olha É zero educação Pessoal Zero Zero Mas aí tem que ter Uma fiscalização E a hora que eles Estão fazendo isso Chorar a caneta Sem dó Pra eles aprenderem A respeitar Pessoal Você viu A mulher atravessando Ali E ele é onde Ele vem enfiando Pra ele ultrapassar Pessoal Se parou Porque tem algum motivo Ou é um pedestre Ou você tá ajudando Alguém Cruzar a rodovia Como eles querem ser Ajudados também Eles também Tá na rodovia E acaba Porque às vezes Pode atropelar A pessoa Aí você tem que Descer do caminhão E cobrir ele Na bicuda Pra ele ficar esperto A próxima vez Ele vai aprender A respeitar Chorar o sarrafo No lombo dele E chamar a polícia Como se ele fosse Pra algum lugar Importante Que é emergência É ele que Que necessita É só ele Que tá com pressa É Dona Maria Você pensou muito Viu Como se só ele Que tivesse com pressa Aí o compromisso Dele é importante Que ele tem que Fazer umas merda Desas E apanhar a vida Dos outros em risco Aí você tem que Catar e desquebrar No pau A hora que ele Atropelar alguém Aí chama a polícia Quem ele vai aprender A respeitar Tem uns bons motoqueiros Mas tem uma Tem uns que olha Infelizmente pessoal Eles querem ser respeitados Não porque o mais grande Tem que respeitar o menor Porque Tem que cuidar do menor Que eles querem ser respeitados Porque não respeitam Como que alguém vai respeitar Aí eles Com um péssimo exemplo Que eles são Igual eu falei Vou repetir Não são todos Mas a maioria Aí pessoal Garanhuns Pernambuco E aí E aí E aí E aí Esse cruzamento aí tem que ter semáforo Tem que ter o retorno certinho É a falta de investimento pessoal E o povo não ajuda Os imprudentes não ajudam Cabra dificultando mais, cabra piorando o trânsito Mas é, pessoal, é complicado Felizmente é uma falta de informação pessoal E o dinheiro que você ganha Pode ter certeza que eles ganham muito mais Porque eles pagam uma porcentagem pra você As plataformas Então pode ver que eles ganham muito mais Eles não vão pagar meio a meio Vamos supor, vai, vou dar um exemplo Vocês pagam 500 reais pra você Pode ter certeza que eles ganham 1.500 2.000 O lucro deles E não te dá um bingo de informação pessoal Você manda mensagem Mandei mensagem no Google Você fuça aí Mexe, mexe Ele sabe qual que é o problema seu Não te manda uma mensagem pra você Como se diz Existe a plataforma Mas existe nós Se não existisse nós Não adiantava existir a plataforma YouTube Porque ele não vai viver sem conteúdo E quem faz os conteúdos Somos nós que fazemos Mas é uma falta de respeito Mas aí agora tem que Tem que fuçar, fuçar, pessoal E ter muita paciência Mas que eu vou ser sincero pra vocês Vocês me desculpem Mas já deu vontade de abandonar, pessoal Mas já deu vontade de abandonar Mas como graças a Deus aí tem muitos Graças a Deus tem bastante escrito aí Uma quantidade até razoável Visualizações Pessoas maravilhosas Que sempre tá interagindo com a gente aí Comenta Tem ótimas pessoas Tem uns mortadelantes Que faz uns comentários Que não tem nada a ver com a realidade Porque a gente mostra O que a gente comenta A gente tá mostrando Não tá inventando Mas faz parte do jogo Mas Tem hora que tem a vontade De abandonar, pessoal Só na questão de De manifestação Vamos dizer assim Mas Quem vai sair prejudicado nessa parte Sou eu Porque já tem 4 anos 3 anos Que eu tenho esse canal, pessoal Que eu venho batalhando Venho trabalhando aí Venho fuçando Com as filmadorinhas Lá de 5 minutos Fazendo vídeo E Que eu venho teimando Teimando E Graças a Deus Agora que Melhorou bastante Em termos de Que você Ter uma recompensa Financeira Né Eu ainda faço Meus vídeos Pelo celular E dentro Tem um planejamento Pra comprar uma filmadorinha Pra gente poder fazer Uns vídeos melhores Com mais qualidade Uns vídeos mais diferenciados E venho trabalhando Pra mim conseguir fazer isso E De repente Você abandonar tudo Né Não 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 é justo Entre aspas Vamos dizer assim Pessoal É É É muito tempo De trabalho Pra chegar Hoje Tá Quase Sete mil Inscritos É pouco Comparando Com muitos Aí Mas graças a Deus A gente Samba Grato Pessoal A cada Cada um De vocês E a cada centavo Também Mas é igual Eu falei Pessoal Eu trabalho Eu conto Com meu salário No final Do mês Com o pagamento Da transportadora Do meu emprego Pra mim viver Eu não conto com esse dinheiro Porque isso daí É uma plataforma Hoje eu tô Na manhã Eu posso não tá Eu posso ser bloqueado E Por essa democracia Que nós Andamos Vendo Aí Pessoal Então Você Você não Você não tem Um 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 aparato Vamos dizer Então você Fica em cima Do muro Talvez você Pode dizer Alguma coisa Que às vezes A democracia Pode não gostar E te mandar Bloquear o canal Seu no youtube E aí você perdeu E aí você perdeu Sua renda Você fica lá Paralisado Retido Então você Não consegue Então eu não Conto com isso Isso ajuda Ajuda E dá pra mim Fazer Alguma outra Coisinha Igual a gente Sempre comenta Ajudar Os animaizinhos Abandonados Fazer um outro Progresso Investir Numa tecnologia Melhor também Pra fazer uns Vídeos Os conteúdos Com mais Qualidade Mas Eu não conto Com aquilo Pra mim viver Pessoal Então eu conto Com aquilo Pra mim pagar Minhas contas Minhas prestaçõezinhas Do meu terreninho Do meu carro Se virar nos 30 E Então eu conto Com isso Pra mim garantir Minha aposentadoria Trabalhando Não com plataforma Porque plataforma Eu não tenho Um aparato Nenhum Vamos dizer assim Hoje eu tô aí Amanhã eu posso Não tá mais Então Mas que deixa A gente indignado Revoltado Deixa Mas foi Já tem um tempo Aí de batalha Que a gente vem Pra gente chegar Hoje E ter um Um retorninho Que é pouco ainda Né Comparando O que a gente fala Mas Ajuda Todo Todo pouco Que entra Como se diz Se for 50 real For 100 real No mês De 150 200 Já ajuda Você paga Uma conta de água Uma conta de luz Interna Pra pagar um aluguel Faz a diferença Essa pessoal Faz a diferença É pouco Mas faz a diferença Já ajuda Mas a gente Depois de tanto tempo Você ainda não consegue Receber Porque Tem lá Essa bendita Desse código Que parece Se você não sabe Qual que é Já pesquisei No youtube Já pesquisei No google Fala do código Warby 10 Mas não fala Do código Warby 12 Warby 12 Pra ficar mais fácil Pra vocês entenderem Fala do código Warby 10 Mas não fala Do código Warby 12 E não fala Se é Algum documento Alguma coisa Que um Um assento O que que tá Constando No 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 seu canal Onde você vai adicionar A forma de pagamento Que isso aí é a forma de pagamento Pessoal O youtube não tem nada Eu tô compartilhando meus vídeos E tá gerando receita Tudo normal Apenas na hora de receber Que eu não consigo receber Informação bancária Já tive no banco Fiz tudo Aí entrei naquele tal De remessa online Pra tentar Por outro jeito Pra ver Se o pessoal Entrei em contato Liguei naquele remessa online Também Eles não souberam Me informar O que que acontecendo Então Você fica aí Jogado as traças Pessoal O problema Como se diz É seu Você que se vira Como se fosse Só você Que fosse beneficiado É Na plataforma Como se a plataforma Não estivesse ganhando Nada que você faz Não estivesse tendo Lucro nenhum Então é complicado Pessoal É difícil A gente tem que ter Muita paciência E persistir Uma hora O outro Vai ter que ter Uma solução Uma hora O outro Tem que ter Uma solução É igual Eu falei Graças a Deus Eu não conto Com esse dinheiro De plataforma Para mim viver Eu conto Com esse daqui Que eu estou fazendo Aqui agora E esse daqui Eu conto Todo mês Que é onde Eu pago Minhas contas Então Vamos ver O que que vira Uma hora Ou outra Vai ter que sair Algum resultado Nisso Mas não é Não é fácil Não galera Tem que ter Muita Muita Sabedoria Calma E paciência Senão Você abandona A plataforma O canal Para largar a mão Dessa Coisa E Vamos deixar quietos Quer dizer Você cria O canal No Youtube Para receber Você tem que Abaixar Outro aplicativo Que é Que tal De Google AdSense É muita Burocracia Pessoal Sendo que tem Todos os dados Seu Tem tudo lá Você adiciona A conta bancária É só fazer A transferência Para você Você faz Todo o processo E não consegue Resolver E aí Se parece Um código E eles não Te informam Você Qual que é O motivo De código Se eles Vem dizer Mandar um e-mail Fulano Esse código Significa Que está Faltando Adicionar Uma foto De um RG Um exemplo Que não é Mas estou usando Como exemplo Que eu já Descionei Foto De documentação Tem tudo O processo Bancário Tudo A agência Do próprio Banco Mesmo Que eu Tenho Ajudou Eu Finalizar Os processos Todinho Informações Banco Intermediário Tudo Pessoal Código Do banco Intermediário Para receber Código Do banco Enfim As informações Que precisa Que precisa Lá Aí Quando Eu Clico Em salvar Aparece Esse Código By By 12 Or By 12 E aí Você não Consegue Sair Disso Não Consegue Saber O que Que É Não Consegue Saber O que Que É O Código E Nem O Que Está Acontecendo Qual Que É A Informação A Situação Mas Eu Sou Persistente Pessoal Eu Sou Cidadão Que Eu Nunca Desisti Na Vida Desde Criança Na Trabalha Na Luta Na Batalha Eu Nunca Desisti Então Eu Também Não Vou Desistir Essa É A Realidade Um Dia Ou Outro Vai Ter Que Ter Uma Resposta Para Isso E Vai Ter Que Resolver Mas É Isso Aí Galera Um Abraço Aí 8 Hora 7 Minuto 11 De Abril De 2024 Que É Novidade Nós Volta Por Aí Daqui A pouco Nós Temos Que Parar Eu Comecei Andar 4 Horas Da Manhã Então Quando For 9 Horas Eu Tenho Que Parar Fazer meia Hora De Parada Mas É Isso Aí Pessoal Um Abraço Deus Abençoe Boa Semana Abençoada Para Todos Bom Fim De Semana Bom Dia Boa Tarde Boa Noite Que Deus Abençoe Tarde Obrigado.